Eu tava ligado que até a eleição De repente apareceu o processo Falou que barraquinha vila mansão E o que que eu não tinha montado Os que me falaram de me esculachar Por a meu tratado com o IPT Eu sei que isso tinha hora pra terminar E o patrão acha velho maneiro A milícia acha velho ilegal Os dois no bonde só pediram voto pro Cabral Tá ficando acha velho maneiro A milícia acha velho ilegal Os dois no bonde só pediram voto pro Cabral E no rio do choque de ordem Que eu vou usar uma dada juíza O PP na areia Se eu quero ver fazer justiça No estado que voe Explode, explode também A passagem da barca No trem da supervia O povo leva a chicotada E o bombeiro bandido expulsa Professor o bandido esculacha E o preto na favela Todo dia ele mata E o bombeiro bandido expulsa Professor o bandido esculacha E o preto em São Gonçalo Todo dia ele mata O bandido é o bandido, o bandido, o bandido O bandido é o cantal O nome do bandido é Sérgio Cabral O bandido, o bandido, o bandido, o bandido O bandido é o bandido, o bandido O bandido é Eduardo Paes Valeu galera!